Beck pode perder uma chance de trabalho. Vem cá, você vai desistir da viagem? Não, eu quero ir, eu preciso ir. Eu sei que eu não posso perder essa oportunidade, mas... Mas, eu preciso resolver a situação da Carla antes de ir. Mas consegue uma ajuda inesperada. Puxa, Beck, eu gostaria de poder te ajudar nisso, mas... Muito simples. Simples? Mágico. Eu não tô entendendo. Deixa a carro aqui. Oi? Hã? Como é que é? Amei, amei, amei. Beldi. Beldi para sempre.